O fim da temporada é uma época do ano muito esperada pelos pilotos, que agora tem algum tempo livre e podem aproveitar para descansar, se desligar das corridas e viajar pelo mundo. Porém, para as equipes, essa é uma época de muita preocupação, já que vários dos pilotos não aguentam ficar longe da adrenalina e acabam se colocando em situações de risco que podem atrapalhar seu retorno às atividades e dar dor de cabeça para sua equipe. Um exemplo claro disso é Max Verstappen, piloto da Red Bull, que em uma entrevista dada esses dias, afirmou que diferente de outros anos, dessa vez ele irá viajar bastante. Vindo para o Brasil para o casamento de seu cunhado e passando o final do ano curtindo o calor por aqui. Porém, depois disso, ele conta que irá voltar para a Europa para lugares frios, onde pretende terminar suas férias esquiando. Algo que ele não faz há vários anos, o que com certeza deixará sua equipe bem preocupada. Tanto que o próprio Verstappen afirmou nessa entrevista dando risada que espera que ele não precise ligar para a Red Bull em janeiro, para dizer que quebrou uma perna ou algo do tipo, já que em janeiro ele deve iniciar seus preparativos e voltar aos treinos para estar pronto para o início da pré-temporada de 2024. Bom, preocupação na Red Bull com o Verstappen buscando adrenalina em suas férias. Mas me diz aí, acha que ele faz o certo em aproveitar ao limite essa pausa? Ou tem que se preocupar também com o início da próxima temporada? Me conte aqui nos comentários!